a beleza então galerinha é ó como vocês podem ver tá igualzinho no colo eu tô ensinando ele cantar mais perto de mim amansar ele é só cantar aqui já muito novinho e já tá cantando já no colo já é né acabou cantar mais não vai é como vocês podem ver já canto os dois cantos o pitacilbo e o canaro belga aprendeu cantar os dois cantos é isso aí quem já gostou já deixa aquele like se inscreve no canal quem não for inscrito compartilha para o pessoal aí que gosta de pintagol aí ó cantando em cima do meu colo em só tem cinco meses vai virar uma máquina para ver se eu coloco ele com a canara é mais clara se eu conseguir tirar os pintagol pintado com ele que ele é mais clarinho vocês podem ver ele não ficou tão vermelho mas é isso aí galerinha vou ficando por aqui falou e foi cantar mais você vai cantar mais ó ó é super quente no dedo também ó 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 Tchau, tchau.